Música Lá vem o mal, sempre a assustar Muito atrapalhado, você vai se encantar Tendo ao lado seu fiel amigo Godofredo Pronto a ajudar e dele, ele não tem medo Ele pensa que é muito mal, mas é um cara legal Com a dele, com a galhada fatal, se achando tal Ele pensa que é muito mal, mas é um cara legal Com a dele, com a galhada fatal, se achando tal Gosta de brincar e de se divertir Te assustando só vai te fazer sorrir Sobe o tom, o tom para assustar Não tenha medo, porque esse mal é bom Mal, galhozinho, encantador, zumbereiro Mal, gozador, maroto, jocoso, bondoso Mal, trafina, bem intencionado Mal, trafina, trofina, parceiro, brincalhão Ele pensa que é muito mal, mas é um cara legal Com a terrível, com a galhada fatal, se achando tal Ele pensa que é muito mal, mas é um cara legal Com a terrível, com a galhada fatal, se achando tal Com a terrível, com a galhada fatal, se achando tal